SELAMAT JAWA! Seu mundo continua lentamente se desvendar. Diariamente, estamos descobrindo como a escuridão, e seu secto de aséclas, é capaz de causar certo e incomum grau de lentidão. Este estranho procedimento, aparentemente, é destinado a mitigar as razões por trás das novas ações de segurança, prevalentes em todo o sistema de entrega. Agora, nossos contatos estão dedicados a uma conclusão bem sucedida desta situação muito complexa. Esperamos que certos procedimentos exclusivos sejam realizados, que eficientemente, poderão permitir que todos os níveis superiores do sistema de pagamentos, brevemente, possam avançar. Estes vários cenários, são coisas que surgem todos os dias. Determinamos os trabalhos para uma conclusão suave, para estas muitas dificuldades surgidas, e no reordenamento da luz, quando, então, finalmente, poderemos superar a aparente frieza de nossos colegas. Essas tendências, lentamente, estão se dissolvendo, e permitindo que os pagamentos gerais, possam ir em frente. Adicionado a isso, a escuridão, agora, plenamente percebe, que seus continuados atrasos, estão chegando a sua bem merecida conclusão. Todos, acreditam que alguns interessantes efeitos neutralizantes, estão perto de serem manifestados. Sentimos que esses eventos serão capazes de alterar a atual, e desconfortável natureza do processo de pagamentos gerais. Também, acreditamos que a atual situação esteja chegando a uma encruzilhada. Tudo isso, é a razão pela qual a atual demora está chegando ao fim. Confiamos plenamente, que a dispersão final, se aproxima. A cabala escura, aparentemente, não percebe quão desesperadora a sua atual situação realmente é, e, de alguma forma, sente que algum resgate possa acontecer. Todavia, simplesmente está se enganando. A situação atual, é um ardil que está sendo preparado para cairmos muito mais duramente sobre ela. Estamos ansiosos pela inevitabilidade do seu trágico destino, de forma que estamos nos preparando para recebê-los sob custódia ilegal, para depois acender a luz que irá configurar a nova república nesara. Tudo isso, é claro, está no horizonte. As trevas de alguma forma, entendem que seu ardil foi descoberto. Certamente, sabe que a sua presentemente ilegal corporação dos Estados Unidos, está perto de ser terminada. Também, sabem que a velha realidade já não pode ser mantida. Profundamente, sabem o quão perto como estão todos esses resultados, e começando a causar seus efeitos. Insanamente, continuam a reforçar os casos contra elas. Dessa maneira, agora, esperamos que este reino seja alterado muito rapidamente, uma vez que o conjunto atual de complicações, pode ser colocado de lado. Saibam que tudo está, realmente, se juntando. Namastê. Nós somos seus Mestres Ascensos. Hoje, viemos para agradecer a todos por terem mantido suas visões coletivas, numa época em que seus pagamentos ainda estão sendo retardados, ou seriamente adiados, pelas complicações instaladas pelos diretores do atual processo. Abençoamos a todos por terem mantido seus focos. Estamos em alegria pelo fato de que os Céus tenham-nos assegurado de que vocês não serão ignorados. Sejam pacientes e saibam que um momento maravilhoso para todos está abençoadamente se desdobrando. A prosperidade prometida está, de fato, a acontecer, bem como se aproxima a hora da libertação da escravidão pela dívida. Sejam felizes e saibam que o grande momento está chegando. O presente momento está sendo marcado por sutis alterações que a maioria de vocês ainda terá de experimentar. Os Céus estão se certificando de que tudo o que foi prometido realmente aconteça. Presentemente, observamos que os pacotes de prosperidade estão chegando ao momento em que tiveram suas entregas autorizadas. Isso ajuda a saber que os Céus estão se preparando para uma série de surpresas que irão acabar com a existência do atual do governo americano de fato. Um fato que por si só nos traz muita alegria. Um momento de alegria que está quase pronto, também, para vocês. Concluímos nossa pequena epifania com uma simples, porém sucinta mensagem. Pedimos que se mantenham em suas visões magníficas e, simultaneamente, interiormente focados. Tudo isso devidamente concedido a vocês, como dois grandes presentes, uma divina dispensação e, com ela, a misericórdia divina. Meus filhos, vocês, são os que estão neste mundo de superfície, recebendo uma série de isenções que irão aumentar consideravelmente suas experiências de ascensão. Um processo sagrado, que irá levá-los a muitos e magníficos bônus. Aleluia! Aleluia! Hoje, continuamos com nossos relatos sobre os acontecimentos às suas voltas. As trevas e suas muitas, e desnecessárias complicações, estão prestes a irem embora. Suas desculpas de sempre, e interferência generalizada, não são mais necessárias, que seja sabido que uma realidade nova, e alegre, está quase sobre nós. Saibam, meus queridos, que as incontáveis fontes, e a prosperidade sem fim dos céus, na verdade são suas, que assim seja, Selamat Gajun, Selamat Jah, em siriano, para que sejam um, e estejam em alegria. Legenda Adriana Zanotto